Música Produção eficiente, responsabilidade ambiental, exigente padrão de qualidade. Essas são as características fundamentais de uma marca que tem participado essencialmente do fortalecimento do agronegócio brasileiro. Um agronegócio que vai além da representatividade no PIB, aquele que busca levar comida para sua mesa e com a melhor qualidade e custo-benefício possível. Um criatório que cria realmente a pasto, promove a integração lavoura-pecuária e prova que seus animais são verdadeiramente resistentes, rústicos e eficientes. Esse é o Nelore JMP. Estamos aqui ao lado de Mauro Cristianini, um nome que tem feito um sucesso absoluto na pecuária nacional por conta dos animais diferenciados, de qualidade e de um projeto de pecuária bem ambicioso, né Mauro? A cada ano crescendo em quantidade, em qualidade. Esse ano a terceira edição do seu leilão, que vem aí bem forte. É, nós trabalhamos, fizemos um projeto de fazer um melhoramento genético, né? Então, nós não aceitamos aumentar sem aumentar a qualidade, entendeu? Então, o cliente que vai comprar, ele tem que voltar, ele tem que ficar contente com a gente. Isso já tem sido realidade para o Nelore JMP. Tanto que novas e importantes alianças se formam constantemente. Falar para você, nós fizemos uma parceria com o Jairo de Paula, um dos maiores criadores da Bolívia. O investidor Jairo de Paula, que tem um ousado projeto de pecuária na Bolívia, revela a confiança no trabalho de Mauro e equipe. O gado dele é uma genética muito boa e estou vindo aqui justamente para escolher e para ver o que serve para a nossa empresa. A respeitabilidade e confiança que o Nelore JMP vem recebendo do mercado é o reflexo de um trabalho minucioso de seleção. O diferencial nosso é que a gente foca muito na habilidade materna, precocidade sexual e beleza racial, nunca esquecendo a beleza dos touros. Você pode olhar os touros, você olha um, você vê quase todos, eles são bem parelhos mesmo, a tourada bem grossa, o umbigo corrigidíssimo, circunferência escrotal extraordinária. Então, está aí, está no tipo a tourada, só esperando o dia do leilão mesmo. Para a terceira edição do leilão JMP, a apartação foi como de costume, minimalista e categórica, resultando em uma oferta sem precedentes. Nós conseguimos aí superar todas as edições, tanto em quantidade quanto em qualidade. Esse ano são 300 reprodutores, todos os reprodutores já trabalhando, reprodutores aí com exame andrológico, touros muito bem avaliados pelo PMGZ, tourada está com avaliação aí praticamente 90% dos touros aí é DECA 1 e DECA 1 com índice altíssimo. Então, uma tourada filha dos principais touros aí hoje da atualidade, nós vamos ter aí vários filhos do REN USP, do REN Armador, Rastã da Matinha, do Grafite, enfim. Os touros hoje aí, líderes de sumário na avaliação, nós vamos ter representantes aqui, filhos aqui. Então, uma tourada muito bem avaliada, pesada, tourada nova, ela está em média 26, 27 meses, com peso aí de 740 quilos. Para presentear ainda mais os investidores, o leilão contará com uma novidade. Vamos estar vendendo um pacote de oóstos, então aí o amigo que deseja entrar na raça ou melhorar o seu rebanho, pegar o que tem de melhor nessa genética hoje da raça Nelore, esse pacote vão ser das principais doadoras do Nelore JMP, mães, várias delas, mães de touros de central, doadoras muito bem avaliadas, com produção comprovada, e os acasalamentos vai com a nossa sugestão aí para tirar animais de alto índice, de alto valor agregado e de muita qualidade. A busca incansável para estar em permanente ascensão na genética melhoradora, faz com que o Nelore JMP seja um oásis de qualidade e eficácia. Seus animais têm sido procurados por criadores de todas as regiões, e a resposta tem sido a mesma, satisfação. Uma tourada de muita qualidade, muita raça, muita carcaça, e assim, a gente implantou ano passado a tourada no Pantanal, foi muito bem, touro a campo, já estão nascendo os filhos dessa produção, e assim, é uma qualidade que vem somar para o homem do Pantanal. Você vê, a gente compra touro aí de vários criatórios, e o JMP foram os touros que menos sentidos lá no Pantanal. O compromisso do Nelore JMP transcende a pecuária. O compromisso é com a vida, uma marca que cuida da terra, dos animais, da natureza e das pessoas. Não é para menos que o crescimento não é refletido apenas nos negócios. A pecuária tem rendido um renome nacional, e agora internacionalmente, mas tem rendido bastante amizade também. A gente está vendo aqui o seu dia de campo cheio, e ainda vai chegar mais gente, né? Isso é uma parte muito positiva também. É, esse vai ser o terceiro renom, e esse é o nosso terceiro dia de campo. É uma surpresa, porque é uma fazenda retirada da cidade, não é um acesso tão fácil, nós estamos praticamente a 60 quilômetros, tanto de Cinturonândia e Maracajú, 20 quilômetros de estrada de terra. O primeiro dia de campo viemos com 250 pessoas, o segundo deu quase 800 pessoas, e hoje nós estamos esperando em torno de 1.500 pessoas. O dia de campo do grupo JMP é o retrato fiel do selecionador Mauro Cristianini, e sua maneira de conduzir os negócios e a vida. Alegre, animado, prestigiado por familiares, amigos e parceiros, servido com o melhor da culinária sul-matogrossense, e regado a muita música boa. Uma verdadeira celebração em nome do agronegócio brasileiro. E esse foi apenas o tiragosto para a grande festa do Nelore. O terceiro leilão JMP acontecerá no final do mês de junho, e será uma data para entrar no calendário dos grandes eventos da raça. O nosso leilão vai ser dia 29 de junho, vai ser no Terra Nova, a partir das 13 horas do nosso horário, 14 horas, horário de Brasília. Mas a partir das 9 horas vamos estar lá para recepcionar, mostrar os touros, todo lá. Vai ser uma festa para a pecuária, mas vai ser uma festa também em termos de diversão, que vai ter um showzão no final do leilão. É, vamos ter o show com o Leonardo e as dançarinas, o conjunto deles todo. Então vai ser uma festão total.